Olá, pessoal! Aqui é o Elton Freire, especialista em engenharia de tráfego, e todos vocês são muito bem-vindos aqui em nosso canal. Neste vídeo, quero comentar com vocês qual é a carretinha ou reboque ou semireboque que quem possui CNHB não pode tracionar, conforme a nossa legislação vigente. Então, vamos lá! Pessoal, temos aqui a Lei 14.440, de 2 de setembro de 2022, e esta lei trouxe diversas alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Vamos ver aqui a referente a CNHB e as carretinhas. Vamos lá! Estamos aqui abertos no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 143, e temos a atualização aqui no parágrafo 4º, que diz o seguinte. Parágrafo 4º. Respeitada a capacidade máxima de tração da unidade de tratura, os condutores das categorias B de bola, C e D de dado podem conduzir combinação de veículos cuja unidade de tratura se enquadre na respectiva categoria de habilitação e cuja unidade acoplada, reboque, semireboque, trailer ou articulada tenha menos de 6 mil quilogramas de peso bruto total e cuja lotação não exceda a oito lugares. Anteriormente, pessoal, quem tem a categoria B de bola só poderia tracionar um semireboque cujo a soma dos pesos, do peso bruto total do veículo automotor que vai ser a unidade de tratura mais o peso bruto total do semireboque, somando esses dois, não poderia ultrapassar 3.500 quilos. Contudo, com essa nova atualização aqui, o reboque pode ir até menos de 6 mil quilos. Ou seja, se você está aí com um veículo da categoria B de bola, por exemplo, de 3 mil quilos e um semireboque de 5 mil quilos, daria 8 mil quilos. Desta forma, conforme esta lei, você poderia tracionar. Claro que respeitada a CMT da unidade tratura. Isso tem que ser respeitado. Quem é habilitado na categoria B de bola continua podendo dirigir veículos de até 3.500 quilos. Não pode ultrapassar este valor. Agora, o reboque pode ir até menos de 6 mil quilos. Então, não tem mais aquela questão da soma dos dois dar 3.500 quilos. E sim que o reboque tenha menos de 6 mil quilos. Desta forma, qual seria o reboque que quem tem a categoria B de bola não poderia tracionar um reboque cujo o PBT dele seja de 6 mil quilos para cima. Isso daí, a categoria B de bola, quem tem, não poderia tracionar. Então, pessoal, temos esta alteração no Código de Trânsito Brasileiro referente, por exemplo, à categoria B de bola e, no caso das carretinhas, semi-rebox, rebox e trailers, por exemplo. Pessoal, muito obrigado por assistirem. Se gostaram, se inscrevam em nosso canal. Mais atualizações virão e apresentaremos elas aqui para vocês. Desejo a todos vocês um forte abraço e nos encontramos, é claro, no próximo vídeo. Tchau!